Não, não. Eu sou filiada ao PFDB e o Fernando ao PDT. A gente sabe que na eleição de 2004, Fernando Moura disputou a eleição e ao mesmo tempo, nessa coligação, o TP do Chico também estava na disputa. Ou ele de estratégia, na sua opinião? Eu acho que houve, assim, uma falta de consenso na família, porque na nossa casa eram quatro candidatos. Fernando Moura, PT, Gonçalo Moura, meu irmão, e o Paulo, um rapaz que trabalhava com a gente, que durou muitos anos com a gente. E, com isso, o Fernando, por exemplo, não chegou a se eleger por falta de três votos. Então, foi eleito Gonçalo e o Fernando, ficando em segundo lugar, não entrou por três votos. A senhora esperava essa derrocada nas urnas? O que foi aí? Acabando? Nem o Fernando, nem o PT do Chico sendo eleito? Do Fernando, eu sei, porque eu trabalhei, nós trabalhamos, eu, o Fernando, em prol da candidatura de Fernando e do Paulo Prata. Então, você viu que a diferença de três votos, houve um entre ele e o Paulo Prata. Ainda pouco a senhora fez menção aqui ao nome de Gonçalo Moura, que é vereador. Como é que a senhora vê, atualmente, essa aproximação dele com o ex-prefeito Ronaldo Prata? Ele teve a sua justa, a situação dele, ao que está do lado do Ronaldo, eu acho que ele é natural, é primo, a mulher dele é irmã da mulher do Ronaldo, é família. Então, não achei nada normal, certo? A opinião dele, a decisão dele. Doutora, você não está vendo que olhar as eleições do ano passado, as eleições do estado de Alunos de Alunos. Que destinos esse grupo político deverá seguir? Nós, com certeza, Fernando, o vereador Fernando Moura e Rosa Moura, que eu sigo, como eu já lhe falei, o vereador Fernando Moura, com certeza disso luta, o vice-governador está candidato. Se ele for candidato, a gente, com certeza, o Fernando segue os caminhos. Como foi essa aproximação desse grupo com o atual vice-governador do estado de Alunos, Dr. Luiz Martins? Foi da seguinte maneira, há uns 30 anos atrás, que ainda hoje é difícil, neurologista, e na época, com as dificuldades, a gente conheceu ele dentro de Atulio Vargas. E ele, me vendo, me procurou, disse que não era político, atendia sempre os casos daqui, e quando, de repente, ele aparece candidato a deputado estadual, indicado pelo professor Walter Ramos, e ele dizia, Rosa, hoje eu sou candidata, porque eu quero um voto lá de Alunos Moura e ele gostou da etapa de mim, porque eu disse da seguinte maneira, né? Doutor Wilson, eu não posso lhe ajudar em elas não, porque meu pai tem compromisso já com o deputado Wilson Brandão. Então, eu posso lhe ajudar aqui na capital. E, por final, se visitem algumas casas de amigos em Terezinha, que ainda hoje continuam sendo leitores deles. E ele gostou pela sinceridade, da maneira que eu fiz com ela, e depois ele voltou novamente a ser deputado, e disse, olha assim, meu, tira a Brambão e bota a Martins. Mas o tempo se encarregou, mas a maneira que a gente está relacionado, isso é através do regime do Marcos. Ainda com relação ao apoio, em 2010, o apoio à deputada estadual Lívia Martins está mantido a exemplo do que já aconteceu em 2006? Com certeza. Nós vamos acompanhá-la. Ela, com certeza, desfruta da pitada do Fernando Moura e da nossa família. Família que eu digo, Rosa Moura. Dona Rosa, o senhor se propõe a fazer uma avaliação do que está sendo a atual administração do município de Alacrônio Rúlio? Daneto, eu quero dizer que, nesse momento que o atual prefeito assumiu, está havendo também o que aconteceu comigo, oscilando. Essa questão de repústio. Mas ainda está muito cedo para a gente falar sobre o que está acontecendo, a administração dele. Mas cada um tem a sua maneira de governar. E eu espero que eles sejam felizes nessa planeada. Agora, a senhora, como ex-prefeita do município de Alacrônio Rúlio Rúlio, que lições a senhora tirou da vida pública? Que lições a senhora tirou como prefeito? O que é que a senhora aprendeu? O que é que ficou de marcante na sua vida? É o carinho dos nossos conterrâneos. Ainda há pessoas que, de repente, chegam a Rosa Moura e diz, por que a senhora não se candidata a prefeito? Ou algum cargo, tipo vereador? Um deputado, esse tipo de pessoas? Com certeza. Nessa última eleição, veio várias comissões para mim entrar. E eu disse que já tinha sido uma vez, tinha tentado a segunda, não tinha dado certo. Então, eu estava deixando essa oportunidade para outros. E quem sabe o Fernando futuramente, com o apoio do povo, o trabalho dele, que desenvolve o mito dele. Porque nós, elesbonenses, que estamos dentro da política, nós temos que ver que elesbonzeiros precisam de muito e muito mais. Então, precisa que cada político traga um povo e cada um vá somando para que nós pudermos mostrar que a Lesbonzeiro hoje é uma cidade polo, é uma cidade que precisa se desenvolver muito mais. Eu acho que é claro que ela hoje já está diferente, né? Mas precisa, sim, demais, demais. Por final, a Oeste a gente tem que retomar, tem que voltar, porque tem mais e mais estudantes aí aguardando essa oportunidade. A senhora defende aqui o retorno do que era a Oeste, da época que a senhora foi feita, do formato que era. Com certeza, porque hoje existe a universidade aberta, mas não é nunca como a universidade polo que ela dá renda ao município. Doutora Robin, o que é que aconteceu para o grupo político ao qual a senhora entrega ter contabilizado três derrotas nas três últimas eleições que aconteceram no município de Elas Conferências? Já lembro, é o seguinte, a gente hoje tem que viver no uso da informática, né? Então, tudo que você vai fazer, você tem que ter pesquisas, você tem que trabalhar em cima de dados. Então, o que ocorre é que sempre nas campanhas, as pessoas não aceitam o que realmente os dados mostram. A gente sabe que em 2000 a senhora disputou a eleição e acabou não obtendo a reeleição. Em 2004, o seu irmão Chico, a senhora disputou, acabou não vencendo, mas recentemente, no ano passado, o Sérgio Olímpico não conseguiu vencer também essa eleição. Por conta de quê? O que é que, de repente, fez com que esse grupo não convencesse a população de votar, nem consequentemente, a ver uma manutenção do trabalho que a senhora vinha fazendo na prefeitura de Elas Conferências? Eu acho o seguinte, que a pessoa precisa trabalhar 24 horas. Não é passar a eleição, você desaparece. Então, você tem que mostrar serviço, estar ao lado do povo, que foi o caso do Fernando Moura. É um exemplo, eu tiro em primeiro lugar, porque ele continuou 24 horas trabalhando e continua. A votação não veio à toa, né? Não veio à toa. E o prefeito da gestão anterior, ele teve a oportunidade de mostrar bastante serviço, porque teve a felicidade também de ter o presidente, que abriu poços, e ele a capacidade de saber administrar. Então, eu acho que está faltando dessas pessoas que tentaram errar a eleição, perder o trabalho. Eleição de 2004. Organização. Eleição de 2004 e eleição do ano passado. A senhora se considera que arregaçou as mangas e trabalhou forte pelo grupo? Eu trabalhei, passei, fiquei na cidade de Elas Bom Veloso, andei de casa em casa, conversando com cada pessoa. Ele visitou o interior e a cidade. E nessas nossas caminhadas, a gente via a tendência do eleitorado. E ele só dizia o caminho seguinte, eu só lhe peço uma coisa, a maioria...